Uma iniciativa do bem e você em casa deve estar se perguntando como que ficou essa pintura aqui na praça do Jardim Cidade Alta. Isso nós vamos te mostrar semana que vem. E hoje nós voltamos para conferir como ficou as pinturas dos desenhos aqui na praça do Jardim Cidade Alta. E olha que ficou bonito. Foi desenhado uma cobra, um jacaré, uma pista com sinalização de trânsito, um jogo de labirinto, um castelo. De cima é possível ver a beleza da praça. Hoje, graças a Deus, concluímos os desenhos. O nosso objetivo chegou ao final, que era fazer os desenhos e deixar a nossa praça ainda mais bonita. Tudo voluntário, Edilson? Todos voluntários. O pessoal da Fundação Cultural, os moradores do bairro, todos colaborando. Olha, eu avalio positivamente e espero que outros bairros comecem a aderir ao que foi feito aqui na praça do Cidade Alta 2. As cores, os números, as letras, deixaram a praça mais agradável aos olhos das crianças. Um trabalho voluntário e de união. Mãos que fazem a diferença. Eu me sinto lisonjeada em participar desse projeto, com a Juliana, com a Jordana, com o Wesley. É muito gratificante poder contribuir para as crianças, para o pessoal do bairro, pelo município. E deixar uma marca, né? E depois que passar toda essa pandemia, eles poderem ter um espaço divertido. E poder confraternizar com outras crianças e seus familiares. Você mora aqui no bairro? Não, eu moro em outro bairro. É. Você tem filhos? Vai trazer eles para brincar aqui? Com certeza. A primeira oportunidade, com certeza, eu trai eles aqui para brincar. Depois que passar a pandemia, as crianças de Campo Mourão terão mais um lugar para se divertirem. O intuito é embelezar o nosso bairro e trazer para as crianças poderem estar brincando também, né? Porque, infelizmente, não temos brinquedo aqui na praça para as crianças estarem utilizando. Só temos a ATI. Enquanto seus pais vão estar fazendo exercícios, as crianças podem estar utilizando os brinquedos, os desenhos para estar brincando. ATI. 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 Tchau, tchau.